Conheça a edição especial ilustrada de A Redoma de Vidro, o único romance de Sylvia Plath, publicado em 1963. Com capa dura e nova tradução assinada por Ana Guadalupe, esta edição celebra uma das obras mais importantes do século XX e um grande marco da literatura feminista. A Redoma de Vidro conta a história de Esther Greenwood, uma aspirante à escritora que luta contra a pressão social e desenvolve um quadro sério de depressão e ansiedade. Esta obra é uma reflexão da própria autora sobre sua batalha contra a depressão e a bipolaridade, sendo uma leitura impactante e atual sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na década de 1950. 60 anos após sua publicação original, A Redoma de Vidro continua relevante abordando temas como sonhos, aspirações e a busca por um lugar no mundo. Uma narrativa atemporal que todos devem ler.